Prevenção, primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, bom bombeiro instrutor, Renato Firmino. Oito horas e oito minutos, tradicionalmente as segundas-feiras, bombeiro, instrutor, Renato Firmino conosco aqui. Bom dia, Firmino. Bom dia, Gustavo Ferrari. Tudo bem? Passou bem o final de semana? Muito bem, graças a Deus. E lá tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus também. Também. Firmino sempre dando dicas aí de prevenção, de primeiros socorros e também orientações básicas, né? Antes da chegada dos profissionais especializados, seja polícia militar, corpo de bombeiros ou resgate do SAMU. Firmino, vamos continuar falando hoje de incêndio? Vamos sim. Muita gente tem curiosidade, eu também tenho, Firmino, quando a gente está num apartamento e o apartamento tem princípio de incêndio, né? Nós temos aquelas portas corta-fogo e lá tem um aviso na plaquinha da porta dizendo o seguinte, mantenha esta porta fechada. É uma porta com uma espessura um pouquinho mais grossa, né? Por que a porta tem que ficar fechada, Firmino? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, você que nos assiste aí na live, né? Vocês que estão ouvindo aí nos seus veículos, vocês que estão na residência. Um ótimo dia pra todos e uma ótima semana. Então, tirando essa dúvida, Gustavo, que justamente essa semana um amigo me perguntou, Firmino, por que é que as portas dos apartamentos aí, dos andares, dos prédios, precisam estar fechadas? Que já passei por algum prédio, fui visitar amigos e já deparei com essa porta aberta e até mesmo calçada com extintor, viu, Gustavo? Já teve situação de eu entrar num prédio... É escorada no extintor. É, a porta aberta, a porta corta-fogo aberta e com extintor calçando ela, que não pode, tá? Você ouvinte, vocês que nos assistem, a porta corta-fogo, ela tem um tempo requerido de resposta de fogo, né? Tem lá uma placa pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que pode ter lá pra 90 minutos, 120 minutos de resistência do fogo. Então, nós existem propagação do fogo, né? Como que o fogo se propaga, Gustavo? Quais são as formas de propagação do fogo? É, a primeira forma de propagação do fogo é o contato direto da chama. Quando está pegando fogo no material, né, está saindo fogo e você tem contato com essa chama que passa a queimar também. Um outro material passa a queimar. Também nós temos, é por desprendimento de partículas incandescentes, que é um outro, outra forma de propagação do fogo. Imaginem uma lixadeira, uma ferramenta de corte, um eletrodo de solda, quando está em contato. Então, nós já vamos chegar aí nessa questão da porta corta-fogo, a importância dela. Então, nós temos várias formas de propagação do fogo. Contato direto da chama, que o material passa a queimar. Também por partículas incandescentes, deslocamento de partículas incandescentes. Uma pessoa que está com uma lixadeira para fazer o corte do metal. E ao lado tem um líquido inflamável. Um tambor ali, ou que seja, um recipiente com líquido inflamável. Então, aquela partícula incandescendo que sai daquela ferramenta, daquele metal, pode fazer com aquele líquido que começa a queimar também. Ou até mesmo outro material, até mesmo um material combustível sólido em contato com aquele, aquela desprendimento de partícula incandescente. Por isso a importância de você serralheiro, você que trabalha com ferramenta de corte, está numa empresa, ou até mesmo fazendo trabalho na sua residência, sempre tem ao lado um galão, um balde com água, com pano, para fazer o quê? Para fazer o combate caso seja necessário, porque pode passar a queimar também. E outros tipos de forma de propagação do fogo, que temos a forma de propagação por condução, por convecção e pela irradiação também, Gustavo. Firmino, você já vai explicar, as três, a gente está com o Marcos Alves na linha, ele está nas ruas da cidade mostrando o trânsito. Vamos lá, Marcos, é com você, bom dia. Daí, Marcão. Ok, bom dia, bombeiro Firmino, também Gustavo Ferrari, ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan. Atenção, trânsito complicado para quem está fazendo agora a subida da engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Atenção, motorista, zona leste de Sorocaba, evite a via nesse momento, mesmo porque tem um caminhão aqui de caçambas com pane mecânica, inclusive, nesse exato momento, o mecânico está embaixo do caminhão, já tentando resolver o problema, e acredito que dentro de mais alguns minutos, a pista da direita esteja liberada para a subida até o alto da Boa Vista, para o motorista que passa nessa região. Ou seja, complicado aqui, né, engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, complicado também para quem já sai da Avenida São Paulo, entra na Sadraque de Arruda, ou seja, vai encontrar dificuldades, vai ficar parado aqui no congestionamento, mesmo porque apenas uma pista, a pista da esquerda, está em funcionamento nesse exato momento. Agora há pouco nós já tivemos aqui o registro de um acidente envolvendo dois veículos, bem no cruzamento com a 3 de março. Esses veículos já não estão mais no local, logo após a passagem aqui, na altura aqui, bem próximo da Jet Balbeck, onde esse caminhão está parado, o motorista já não encontra dificuldades. Mas, antes, o trânsito está muito complicado mesmo. Repito, Sadraque de Arruda, engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, subida da via com problema para o motorista que está aqui na zona leste de Sorocaba. São informações ao vivo do trânsito, na maior rede de rádios do Brasil. Trânsito. Patrocínio. City Mais Sorocaba. Trezentos e sessenta e cinco dias, transportando nossa cidade para o futuro. Honda Dream Campolim. Comitre seiscentos e noventa. Pensou em Honda Zero Kilômetro. Pensou em Japalto. Travit Medicina e Segurança do Trabalho. Agora você conta com a melhor solução em mensageria do E-Social. Baterias Líder. Líder até no nome. Vega Seguros. Trabalhamos também com planos de saúde. Curta nosso Instagram e saiba mais. Vega Seguros. Canorte Sorocaba. A sua concessionária Kia Motors. Obrigado, Marcos Alves. Oito horas, quinze minutos. Voltando à conversa aqui com o bombeiro civil, o instrutor Renato Firmino. Estava falando sobre a propagação do fogo, né? Firmino, nós temos três tipos de propagação, é isso? Cinco formas de propagação. Cinco formas. Temos contato direto das chamas, deslocamento de partículas incandescentes, seria cortando o metal com uma lixadeira ou até mesmo eletrodo de solda em contato com o metal que desloca as partículas incandescentes que pode fazer com que outro material também queime. Temos a condução, convecção e radiação. O que seria uma transmissão de calor por condução? É quando o calor conduz de uma extremidade a outra do material sólido, Gustavo, um sólido metálico. Se eu tenho um superaquecimento na extremidade do metal, vamos pensar na concha esquecida na água que está fervendo dentro de um caldeirão. Esqueceu a concha lá dentro. Então, isso aí é um exemplo de condução. E quando nós vamos pegar nesse cabo da concha, o que acontece com a mão? Queima a mão. Queima a mão. Devido ao aquecimento de uma extremidade a outra desse material sólido. Então, nós temos um barracão. É uma construção, uma edificação, um barracão que hoje a maioria dos barracões são construídos por estrutura metálica. E tem aquelas treliças. E muitos colocam a divisória no barracão, dividem o barracão no meio. Se um lado do barracão começa a queimar, vai superaquecer aquela estrutura metálica, que do outro lado também pode passar a pegar fogo. Então, devemos ficar atento com isso também, com a condução. Outra forma de propagação do fogo é a convecção. Aí, por isso, existe a porta corta-fogo, por causa da fumaça. O que seria a convecção? Desprendimento de massas de ar superaquecidas do fogo. O fumaça, vapores, que tendem a subir, é mais leve do que o ar. Então, ela sobe a fumaça. Então, quando... Imagine um local fechado, onde a fumaça começa a ser desprendida do fogo, aquecida, e esse local começa a sofrer esse superaquecimento. O que pode causar essa fumaça? A convecção. Um flash-over chamado. Um fenômeno do fogo chamado de flash-over. O que é o flash-over? É a ignição simultânea dos materiais combustíveis no ambiente. Mas como isso acontece? Por causa do superaquecimento da fumaça, combinando com oxigênio. Então, uma mesa, quando está queimando, vamos pensar no local fechado. Essa mesa começa a pegar fogo. Começa o princípio de incêndio. Começa a desprender fumaça. A fumaça não tem por onde sair. E essa fumaça, ela é mais leve do que o ar, ela sobe e fica revolucionando na região superior do ambiente e combinando com esse oxigênio. E, de repente, todos os materiais combustíveis que estão no ambiente entram no ponto de ignição simultânea. Tudo queima. Só na presença da fumaça e do oxigênio. Não precisa de um outro... De um outro componente químico, né? Nada de fogo para que comece a queimar esses materiais. Só a presença da fumaça aquecida. Então, olha a importância das portas corta-fogo. Por que é que existe nos andares? Para estar sempre fechada, para que, se caso esse apartamento desse andar comece a pegar fogo, essa fumaça não passe para o andar superior. Pois se ela passa pela escadaria, por poços de elevadores, olha a importância de não usar os elevadores durante o incêndio. Então, é orientado para que, durante o incêndio, as pessoas façam uso da escada de emergência. Então, essa porta corta-fogo, ela fica instalada nas escadas de emergência. Quando nós abrimos essa porta corta-fogo, automaticamente ela vai fechar. Pois tem suas molas, com pressão, que faz o fechamento. Evitando com que a fumaça passe para as escadas de emergência. Que vão para o andar superior, que também pode passar a queimar. Então, vocês ouvintes, né? Que estão aí nos ouvindo. Então, quando vocês trabalham aí num apartamento, trabalham aí num prédio comercial, ou você tem aí um apartamento aí, numa residência que é um apartamento, procurem deixar sempre essas portas corta-fogo fechadas. É orientado pelo corpo de bombeiros para que essas portas estejam sempre fechadas. E em boas condições, Gustavo. Tem aquelas portas corta-fogo que tem aquelas barras antipânico. Que essa barra antipânico também deve estar funcionando. Então, você, síndico, você responsável aí pelo prédio, procure fazer a manutenção desses equipamentos. Para facilitar numa situação de emergência. E outra forma de propagação do fogo. A irradiação. Irradiação. Meio de raios e ondas de calor. Raios e ondas. Uma casa quando está queimando. Olha a onda de calor. Essa casa que está queimando, se eu tenho uma casa vizinha e eu não faço resfriamento nesse material vizinho, nessa casa vizinha, esse calor vai irradiar passando para o material vizinho, para a casa vizinha que também passa a queimar. Então, olha a importância de fazer resfriamento. Muitos falam, porque é que o bombeiro, seja ele civil numa empresa, quando está queimando lá um determinado local da empresa, além de ele jogar água lá no fogo, conforme a classe de incêndio, que nós já falamos sobre isso, precisa também jogar água naquele material vizinho, evitando a propagação do fogo. Então, o fogo se propaga através do contato direto das chamas, pelo deslocamento de partículas incandescentes, que já falamos sobre ela, condução, convecção e irradiação, raio solar. Também o raio solar, quando está num mato, quando seco, nós já vamos entrar na época de estiagem, que começa muito fogo em mato. Então, vocês, ouvintes, cuidado, né, aquelas pessoas que têm sítio, e aqui vai um abraço para a turma da roça, um pessoal muito amigo, né, que fala, manda um abraço para nós. Então, você que tem sítio, você que procura fazer aquela limpeza do seu sítio lá e coloca um fogo, evitem isso, não façam isso, pois pode propagar. Aí começa aquela queima, aquele fogo em mato e que não tem fim e vai embora, Gustavo. E é perigoso, nós temos animais, nós temos, né, os vegetais, temos casa ao redor. Então, o calor excessivo, o mato seco, a irradiação, pode ser por efeito lupa, uma garrafa contendo água que está lá no campo, lá, no mato, onde o raio do sol passa por essa garrafa que contém água, aumentando a intensidade desse raio do sol, esse raio solar. também um material metálico, uma chapa metálica, espelhos, né, quando reflete esse raio do sol, pode fazer com que o material comece a queimar. Então, lembrando da aula passada, que nós falamos sobre o fogo, o fogo, para formar o fogo, eu preciso de combustível, o comburente e o calor. O mato seco, combustível, comburente, o ar que temos no local, o oxigênio. E o calor? Pode ser pela irradiação. Essa fonte de calor, que seria a irradiação, esse raio do sol passando por uma garrafa, ou por um material metálico, ou até mesmo um espelho que reflete naquele material sólido e um outro material que começa a queimar, Gustavo. Legal, Firmino, que aula, viu? É sempre bom aprender contigo aqui. Obrigado, Gustavo. Oito horas, vinte e dois, Firmino, agradeço a sua participação, semana que vem nós voltaremos, deixa os seus contatos aí para quem quiser tirar dúvida, quiser conhecer o seu trabalho, fique à vontade. Bombeiro Firmino, nas redes sociais, aí no Instagram, Bombeiro Firmino, Renato Firmino no Facebook e o meu contato é quinze nove oito oito dois sete três nove sete um, quinze nove oito oito dois sete três nove sete um, estamos aqui na Fire Life Treinamentos, instalada no Bandeira Centro Empresarial, um lugar maravilhoso de se estar, venham conhecer as novas instalações aqui, onde estamos instalando aqui a Fire Life Treinamentos, um centro de treinamento para atender todos vocês que queiram conhecer mais sobre emergência, treinar uma brigada de emergência e outras atividades de emergência também. Um beijo do Firmino para todos vocês, desejo uma ótima semana e que Deus abençoe e sempre falo, saiam da residência em segurança, venham para o trabalho em segurança e retorne para seus familiares em segurança. Um beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Urra, Gustavo. Isso aí, Firmino. Oito horas e vinte e três.